O que é o perdão de Jesus? E com esse perdão, aprender a perdoar. Precisamos aprender a perdoar, perdoar primeiro a nós mesmos, a perdoar a todos aqueles nossos irmãos que porventura tenham cometido alguma coisa e que nós estamos guardados ainda dentro do coração. Porque só assim nós vamos nos libertar, nos libertar das nossas dependências, nossos vícios e nossos pecados. Reunidos nós estamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração do passo de hoje é a seguinte. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o teu perdão e o perdão dos meus irmãos. absolve-me. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um passo dessa caminhada de doze passos. Hoje é o passo confessar. Nesse passo confessar, nós vamos ter a nossa mensagem bíblica que está na Carta aos Hebreus, 8, do 11 ao 12. Se vocês quiserem pegar aí na sua Bíblia, Carta aos Hebreus, 8, do 11 ao 12. Quem vai ler essa mensagem para nós, quem vai trazer também uma pequena reflexão sobre essa mensagem, é a nossa irmã Carla Verônica, que é catequista da Iniciação à Vida Cristã para Adultos. Ela que hoje vai fazer esse favor para nós, ler essa mensagem e também fazer uma breve reflexão. Vamos então ouvir a nossa irmã Carla Verônica. A paz esteja convosco. Meu nome é Carla Verônica, eu sirvo na pastoral da catequese, na Iniciação à Vida Cristã com Adultos, aqui na Paróquia São Rafael Arcanjo. E como somos todos irmãos, fazemos parte dessa grande comunidade que é a Igreja, hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um dos passos para essa vida nova proposta no programa da Pastoral da Sobriedade. Essa vida nova na liberdade de filhos de Deus, através da conversão e do encontro com você mesma e com Jesus Cristo libertador. E o passo proposto para o encontro de hoje é o quinto passo. Olha que já caminhamos, né? Pelo admitir, pelo confiar, pelo entregar, pelo arrepender. Quatro passos. E hoje vamos refletir sobre o quinto passo, que é o passo confessar. A palavra de Deus proposta para essa reflexão é a Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 11b ao 12, que eu vou ler agora. Que alento essa palavra de Deus, né? Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos teus pecados. Um alento. Um alento nos nossos corações, cujo passo hoje é o passo confessar. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus perdoa. Deus perdoa e quer a nossa salvação. Deus perdoa todo o coração verdadeiramente arrependido. Portanto, meu irmão, quer se sentir livre e leve? Confessa a Deus os teus pecados. Pede perdão. Perdoa aos seus irmãos. Você não quer uma vida nova? Confessa a Deus os teus pecados e sinta a liberdade de filho de Deus. Sinta o amor de Deus. Sinta Jesus Cristo te abraçando como aquele Pai misericordioso. Agraciados por essa mensagem da nossa irmã, por essa leitura bíblica, queria só completar aqui sobre esse passo, confessar a necessidade que nós temos de nos libertarmos de todos os nossos atos, de todos os nossos pecados, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos infringe. Nós precisamos ter a coragem para confessar a Deus, já que na semana passada nos arrependemos. Então agora vamos confessar esse pecado, confessar esse defeito, confessar esse problema para que nós possamos, na semana que vem, assim, ter um renascimento. É o passo renascer e justamente é o complemento desses dois passos que passaram, o arrepender e o confessar. E vou deixar como pergunta de partilha para vocês, você tem coragem de confessar os seus pecados? Você tem coragem de falar a Deus tudo aquilo que você, às vezes, guarda dentro do seu coração? Muitas das vezes, a gente não consegue conversar com Deus como conversamos com um amigo, como conversamos com um ente querido. Nesse passo, vamos exercitar isso, conversar com Deus, confessar a Ele aquilo que realmente nos aflige, confessar a Ele o que realmente nos impede de até ter um crescimento espiritual, ter um crescimento pessoal, aproveitar essa oportunidade que esse passo nos dá para que nós possamos fazer isso e nos libertar de uma vez do pecado para, semana que vem, com toda a garra, com toda a vontade, podermos renascer numa vida nova. As palavras dos sacerdotes antes do início da Santa Missa, no ato penitencial, eles nos levam a refletir sobre esse passo nosso, confessar. Nós precisamos morrer para o pecado para poder renascer numa vida nova. Então, que lembremos disso, nós que ouvimos sempre no início da Missa, no ato penitencial, essas palavras, possamos colocar durante toda essa semana esse exercício para nós morrer para o pecado para poder renascer para uma vida nova. Amém? Vamos agora a nossa oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os malos que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês. Aguardo vocês na semana que vem para que possamos caminhar pelo passo renascer. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.